Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou abrir uma mercadoria que eu acabei de comprar Que eu estou louco pra abrir, tô louco pra ver se funciona E se funcionar vai ser muito maneiro O que que é? Chama Fly 360 Porque Fly significa que é um mosquitinho Também tem um mosquitinho aí? E 360 que é uma câmera que grava 360 E ela é 4K Top das tops Eu nunca usei uma câmera 360 Não sei como funciona, não sei nada a respeito Eu fui na Best Buy pra comprar E custa 499 dólares mais imposto E aparentemente ela grava 360 de assim E 240 na vertical 360 na horizontal E 240 na vertical Porque lembra, embaixo não tem como gravar Então fica 240, fica quase 360 Então eu vou abrir pra vocês É tipo um unboxing vídeo Mas que eu não sou especialista nisso Mas eu quero dividir com vocês porque eu estou super feliz E o legal aqui nos Estados Unidos Porque se eu testar e não gostar Eu posso ir lá e devolver Até 14 dias Eu posso testar essa câmera por 14 dias Que eu comprei na Best Buy E se não gostar Não funcionar Não é pra quem não serve pra mim Eu vou lá e devolvo E uma coisa que eu vi legal Eu vou falar pra vocês Ela faz streaming live Ela entende onde que é a frente Ela grava na internet Tem GPS Sei lá Tem um monte de coisa aqui Então eu vou abrir, né Para de falar Vamos ver o que vem dentro E eu vou Eu vou gravar Eu vou abrir Vou mostrar o que tem dentro Aí depois Eu vou gravar pra vocês Uh, tem uma capa Deixa eu falar O porquê eu comprei isso Eu amo fazer vlog Vocês sabem E o canal Perguntas Tá tendo umas modificações Inclusive a partir do dia 1º de julho Vai ter um novo quadro No canal Perguntas Que se chamará Será que funciona? Onde a Box for World Vai estar me mandando Mercadorias Vocês sabem essas mercadorias Que prometem facilitar a vida das pessoas? Que a gente vê na televisão No Brasil Chama Polish Shop Se eu não me engano Então A boxforworld.com Que é a melhor empresa Que eu conheço De redirecionamento De mercadoria Aqui nos Estados Unidos Toda semana Eles vão mandar alguma coisa Pra eu testar E vocês falam E se vocês quiserem comprar A Box não vende E o legal é que a Box for World Não vende isso E eu não vendo Mas o link Da onde pode comprar Vai estar ali embaixo E se vocês gostarem Vocês compram E mandam pra Box for World E eles mandam pra vocês No Brasil É assim que vai funcionar Sexta-feira Dia 1º de julho Que vai funcionar Que vai começar Então vamos lá Abrir aqui Então eu comprei isso Pra fazer vlog Imagina Eu fazendo vlog Vocês não precisam ficar olhando Pra minha cara feia Vocês podem virar Olhar pro lado Olhar pra cima Olhar pra baixo Então vai ser legal Nos vídeos da Disney Nos vídeos que eu faço Do lado de fora Com a minha família Dentro de casa Vocês vão poder ficar olhando Pros lados Essa é a intenção Não sei se vai funcionar Então deixa eu ficar quieto E ver se Uh Rosqueada Não, pera aí É, rosqueada Eu falo se é pesada ou não Pesadinha Uma bolinha Olha como que ela é Aqui é a frente Que eu acho que aqui é a frente Porque eu tô vendo Um triângulo Cara, muito maneiro Deixa eu ver o que tem dentro Então vem a câmera Que também é a prova d'água Tem alguma coisa Que cobre o microfone Aí você pode entrar Embaixo d'água A única coisa que me falaram Que não é tão Porque olha Lente em cima E se você arranhar isso Você tem que trocar Eu não sei como trocar Mas esse não é um vídeo De trocar lente Esse é pra ver o que vem dentro Vem a câmera Deixa eu ver Deixa eu ver Onde dá pra ver a câmera Aqui Isso Tá E aí Fih Como que eu abro o resto Opa Tem Nada aqui Então tá Câmera Até agora é só a câmera Que apareceu O parafusinho Uma caixinha Vamos ver o que vem Dentro dessa caixinha Dentro desta caixinha Vem O manual Como começar E os adesivinhos Do mosquito E mais adesivinhos 360 Fazer propaganda pra eles Vem também USB USB pra Carregar a câmera Cara Você pode fazer Vídeo ao vivo Usando essa câmera Quero ver como Não sei como ainda Mas com certeza Se tiver uma maneira De fazer Eu vou descobrir Vou fazer com vocês Ah legal Vem com uma sacolinha Espero que a sacolinha Não Essa câmera Não vai caber Nessa sacolinha A sacolinha Não é pra câmera Vamos ver O que tem dentro Dessa sacolinha Aqui Dessa bolsinha Ela não tem nada E não é pra câmera A câmera não cabe aqui Eu ia até ficar feliz Se coubesse a câmera Aqui dentro Dessa sacolinha 360 Fly Ah É o carregador Ó Tá vendo aqui E aqui tem um buraquinho Espero que ele Pra vocês verem Legal Então eu vou colocar A câmera sentadinha Aqui Ó Ó Ó Ó Eu coloco a câmera Arrumadinha aqui Tem um lugar certo Pra colocar E aqui coloca USB Que é Pra carregar Pra carregar A câmera A bateria da câmera E Para baixar No seu Computador E você pode baixar No telefone também Via Wi-Fi Bluetooth Tudo Todas essas coisas E vem também Com isto Sabe o que é isto? Um adaptador Para as coisas Para os mounts Da GoPro Então se você Quer a GoPro Você pode usar Todas as coisas Que eu tenho pra GoPro Ainda bem que eu não preciso comprar Eu posso usar Aqui ó Os encaixes da GoPro Pra colocar Esta câmera Muito maneiro E Mais nada Acabou Então resumindo Quando você compra A 360 Fly 4K Ela vem com Manual Com a bolsinha Que ainda não sei Pra que que serve Carregador Câmera Adaptador Para GoPro Não para a câmera GoPro Para os acessórios Da GoPro E O carregador É isso aí galera Foi rapidinho Veio bastante coisa Tô louco Para carregar E para aprender Ver como que vai funcionar Como que eu vou editar Se o Adobe Se o Adobe Premiere Edita Parece que vem Com um software Parece que você tem que Baixar na internet O software Dessa empresa E pelo seu telefone Também Então como ela é sem fio Wi-Fi Bluetooth Eu posso colocar a câmera ali E olhar onde está gravando E começar a gravar Parar Continuar Com a câmera de lado Muito muito maneiro Tô loucão Pra experimentar Espero que funcione Vou começar a fazer Vlog 360 Muito maneiro Vocês vão ter que ficar Olhando pra minha cara E Lembra que Dia 1º de julho Todas a sexta-feira Começando 1º de julho Aqui no canal Perguntas Será que funciona Onde eu vou estar Testando produtos Pra vocês Beijo galera Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho Não se esqueça de Curtir Se inscrever Comentar E principalmente Compartilhar Porque se chegar a 100 mil inscritos Até o dia 30 de novembro Estou indo para o Brasil Dois estados O primeiro é São Paulo E o segundo Ainda não sei Quem sabe vai ser no teu estado E eu terá 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 Não Eu terei o prazer De conhecer vocês por aí Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau